Música 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 Mais um Hotel Ainda baby Head Coach Fuma fuma um Pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Mano Tô viciado no lucro Batei o bombap e o trap Zero um Fato Você sabe eu sou o único Elia Original con Cache mais caro do game Ouro no dente bala no pente Não foda essas bitch eu nem sei o nome dela Será que ela é GP? Ela é rica, pai, OnlyFans Quer usar o lança do Santamaro Colocou peito de silicone Tomei o melzinho, hoje nós vai transar Vamos mesmo, hotel Ainda, baby Fuma, fuma, um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Muita onda Black lança Santamaro O chapa Muita onda Black lança Santamaro O chapa Sabe o que as novinhas quer? Sabe o que as novinhas quer? Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Essa é o que lancei Sabe por que, novinha? Tudo começou Tudo começou Tudo começou Tudo começou No Santamaro 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 Ô mulher do tatarada Vem de quatro 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 Aproveita bem por cima, aproveita bem por cima Vem, 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 vem por cima Que minha pica tá no olho Aproveita bem por cima, vem por cima, vem por cima Aproveita bem por cima, vem por cima, vem por cima O baile eu gosto da sua piroca Eu fico doidinha quando o bolo vai no chata Eu fico de quatro, dois de cor que você pede Fico gostoso, depois eu faço um bocete Eu já te falo aí que eu gosto de sentar Eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando Eu vou sentando, eu vou sentando, vou sentando sem parar Eu sento dentro, 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 dentro de lugar Eu sento dentro, dentro de lugar O Tamaro, o Tamaro, o Tamaro, o Tamaro Vai ritmar, vai ritmar, vai ritmar Ô mulher do tatarada, vez de quatro, que quatro, que quatro Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto. Eu boto, eu boto, eu boto. Eu fui com um doidinha, quando joining eu ato lá no chata. Eu fico de quatro, do jeito que você faz Fico muito gostoso, depois eu faço o pé Se eu já te falo, é que eu gosto de sentar Eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando Eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando Vou sentando, vou sentando sem parar Sentando, 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 sentando Sentando, sentando, sentando sem parar Eu sento, 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 sento devagar Eu sento, eu sento, eu sento devagar As the sun rises, she opens up her hazel beautiful eyes And begins, her baby cries She picks him up and tells him beautiful lies again She come from the favela, the hills of Santa Teresa Underneath the redeemer and the sun in the sky She come from the favela, the hills of Santa Teresa Underneath the redeemer and the sun in the sky She works the favela night She works the favela night Favela She works the favela night And the wind blows She lives on lonely streets where nobody goes alone Just a young girl Born on the left side of this right-handed world She knows She comes from the favela, the hills of Santa Teresa Underneath the redeemer and the sun in the sky She comes from the favela, the Ask me, I believe Underneath the redeemer, the hills of Santa Teresa Underneath the redeemer and the sun in the sky She comes from the favela She comes from the favela night Be breathed Be breathed She was a favela line Favela Favela She was a favela line Favela Deep in the colors and the streets Lost in the funk favela beats Prisionera Dancing in the favela Sleep in the hippenema base Deep raised a glass on holidays So love's like a world when you're a girl Born into nothing at all She go from the favela Hills to Santa Teresa Underneath the redeemer And the sun in the sky She go from the favela Ask me a beleza Underneath the redeemer Where do you come alive? She works a favela line Favela She works a favela line Favela She works a favela line Miig見et He lives a favela line In my age He always works a favela ago Ba conclus Dejar U